Oi pessoal, eu sou a Carol Fadel, sou cozinheira e além disso eu sou quase nutricionista, estou formando agora. E por isso a minha dica para vocês é aproveitar integralmente os alimentos. Tudo que eu descasco na minha casa, cebola, alho, pimentão, aquela bundinha que a gente costuma jogar fora até com o meiozinho. Talo de todos os tipos de tempero, tudo isso eu não jogo fora. Eu vou juntando isso e congelando, eu coloco no meu freezer e quando eu tenho um volume maior que eu sei que dá para fazer um caldo ou um fundo, é exatamente isso que eu faço. Eu levo todos esses talos, folhas, cascas para a panela e faço um belo de um fundo de legumes, aproveitando tudo que o alimento pode me oferecer. Porque 35% dos minerais e vitaminas estão nas cascas, sementes e talos. Então por que a gente vai jogar fora? Aproveitamos isso, diminuímos a quantidade de lixo e ainda extraímos o melhor daquele alimento. Aproveitamos isso, diminuímos a quantidade de lixo e ainda extraímos o melhor daquele alimento. Aproveitamos isso, diminuímos a quantidade de lixo e ainda extraímos o melhor daquele alimento.